ai tá muito calor né muito quando eu fui fazer xixi antes do xixi chegar na privada ele evaporou e aí gente como é que foi o Halloween aqui do condomínio até legal mas você viu o que o síndico fez não eu não fiquei sabendo de nada o que que ele fez ele proibiu de dar doce para todas as crianças acredita nossa que chato vocês não ganharam nada então Halloween não ele falou que só podia dar fruta acho melhor a gente trabalhar na feira uma semana inteira ou talvez um ano e tanta fruta que tem não sei que eu vou fazer com tanta fruta eu nem gosto de fruta prefiro doce 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 eu amo doce a gente vê pelo lado bom já que tem tanta fruta assim porque a gente não faz um piquenique o que é o seu cabelo que é seu rápido eu sei né já fez o seu rabinho calma gente volta o rabinho tem rabo e cavalo por que gente aqui tem entrada somente por aqui boa aqui é cheio de polícia se eles virem que a gente não está fazendo a regra a gente vai ser preso você quer ser preso aqui é ou a gente é criança criança não vai preso tem um piquenique te ag vai palco vai ali vai preso vai senna tem as frutas depois ó O Dara, seu pé tá queimando? Não. Então por que você sempre fica pulando desse jeito, parecendo que o seu pé tá queimando? Gente, deixa eu ver um pouquinho. Onde que a gente põe a toalha? Pra lá tá sol, pra lá tá sol. Ô Yara, que riverão preto. Sol, 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 sol. Para, Matiba! Todo lugar tem sol. Para, Matiba! Matiba! Olha onde que tá. Vamos pra lá, ali é o seu lugar que tem árvore. Onde que a gente vai conseguir? Mas eu acabei de falar. Bora. Gente, vocês não acham que esse parque aqui tá parecendo uma cidade fantasma? Porque olha, tá cheio de... não tem nenhuma pessoa. Só tem vento, vento pra lá e pra cá. Isso não tem nenhuma pessoa aqui. Até que faz sentido. É mais ou menos, né? Ai, gente, a gente tem que prestar atenção numa coisa super perigosa aqui. Aqui, atrás daquela árvore. Tá vendo aquela placa ali, olha? Carrapato estrela. Então a gente tem que tomar cuidado. Vamos. Aquele passarinho preto chama carrapato estrela? Para de fazer brincadeira, Matiba. É sério. Quero ver um carrapato estrela ficar você. Quero ver depois quando vai ficar. Mas o que acontece se esse carrapato aí fica a gente? Matiba, não tá lendo a placa não? Ali tá dizendo que o carrapato dá febre maculosa. Mas o que acontece se a pessoa pega essa febre maculosa? Eu já vi uma pessoa com essa doença. É muito triste de ver. Mas o que acontece com uma pessoa que toma essa febre maculosa? Na hora que ela fica com a febre, ela fica dando estrelinha. Estrelinha, estrelinha, estrelinha. Por isso que chama carrapato estrela. É muito triste. Sério? Sério que você acreditou nisso? Livre de brincadeira. Nossa, tô morrendo de rir. Cá, cá, cá. Aqui, gente, esse é o lugar que eu falei. Não disse que eu tinha um lugar com sombra? Nossa, tô até sentindo frio. Pela estrada fora, eu vou bem sozinha. Sozinha? Não, a gente tá em vários. Ah, é porque é assim que canta. Pela estrada fora, nós vamos todo mundo. Levando o sotisqueiro. Peraí, peraí, peraí. Doce, não. Combinado era a gente trazer fruta. Ai, meu, que chato, meu. É, vem a estrada fora, meu mano, sobrinho. E aí, gente, vamos colocar isso. Aí tem uma sombrinha bem grande, né? Bem que eu falei. Legal. E quem trouxe a toalha? Eu trouxe. Tem duas, gente. Deixa eu ver. Essa ou essa. E outra é a primeira. Essa aí é pequena e feia. Essa aí é muito pequena. Outra, essa aqui é linda. É essa aqui. Por que a gente não usa as duas? Não. Sim. É melhor. Tem mais espaços. A gente sai. Ó, ficou no praia. Tchau. Ó, onde que eu ponho essa daqui? É ali. Yuri, quando sai, dá é burro. Eu tô pondo a... Eu sei, mas ela tinha falado. Vamos colocar algumas coisas ali, olha. Deixa eu colocar essa banana. Mas olha, você trouxe manga, mas e a faca pra cortar manga? Ah, eu só trouxe a manga. Eu não trouxe a faca. Tem laranja também. É, como vai cortar a laranja, hein? Vai cortar com o dente? Dua. Vai abrir toda? Eu só trouxe maçã. Maçã não precisa de faca. Óbvio, né? Eu trouxe biscoito, gente. Ah, biscoito é só fazer isso. Olha, não abre. Deixa eu abrir. Mas você vai demorar um ano e vai ficar assim fechado. Eu só trouxe uma coisa que não precisa de faca. Ó, Dara, o combinado não foi só trazer fruta? Aqui, gente, isso aqui é polvilho. E aí, polvilho não é fruta, não? Ih, é uma raiz. Polvilho é derivado da mandioca. Ah, tá. Eu não sabia. Nossa, meu. Ó, Yuri, me dá aquela água lá que eu tô morrendo de sede. Ixi, a água eu tomei tudo. Tava morrendo de sede. Eu não acredito. Ninguém trouxe água, só ele. E outro já bebeu. Ah, nossa, quer saber? Me dá essa garrafa aí. Eu vou encher de água. Matiba, no rumo daqueles bambus tem um rio. Pode ser água de rio também, tá? E aí, gente, eu já vou começar a comer um biscoitinho. E aí, Yara, o que você prefere? Ah, eu ia comer uma laranja, mas não tem saca nenhuma. Então eu vou na maçã. Você comer manga sem descascar? Claro que não. Eu descasco com o dente. E aí, gente. E aí, gente. Gente, você me dá licença pra mim fazer xixi? Tá. Não acredito, você tá fazendo xixi na árvore? Ah, ela gosta. Ela tava até meio seca. Que nojo, meu! Ah, ela gosta. Gente, vocês não acham que o Madiba tá demorando demais? Meu, é mesmo. Já faz mais de 10 minutos que ele foi. Será que ele foi pegar um carrapato de estrela? E aí, gente? Se a gente tiver com um carrapato de estrela aganchado nele, será que ele pode morrer lá? Gente, eu acho que pode. Que tal a gente ir lá procurar ele? Uma boa ideia. Ô, Dara, me ajuda a levantar aqui? Vem cá, eu te ajudo. Você não, né? Se liga, você acabou de fazer xixi. Madiba! Gente! Água! Eu trouxe água! Todo mundo vai beber água! 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 Me dá água, por favor! Vem! Madiba, tem água! Gente, gente, gente! Viva! Gente! Eu trouxe água. Duas coisas. Primeiro, eu trouxe água, né? Eu vou dar depois que eu falar, tá bom? E segundo, o xinjula é muito bom! Dá pra pescar, tem peixe, é muito bom! Mas dá pra pescar! Não precisa de isca? Não, não precisa de nada! É porque já que é muito pequena a água, tem um montão de peixe, dá só pra fazer, olha! Como assim? Como que a água é pequena? Vai pescar com a mão! Vai pescar com a mão! É, vai pescar com a mão, muito legal! Então vamos ver! Vamos! 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 E aí, pessoal, esse é o rio que eu falei! Vamos lá? Legal! Bora! Legal, olha, esse é o nosso querido rio! Espera, o que é esgoto, meu? Eu não acredito que você deve passar água pra gente perder! Você tá fazendo peixe, eu e esgoto! Eu e esgoto! Eu e esgoto! 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 Eu e você está no rio! Esgoto! É muito mentira! Eu e você e ele tem que dar molhia! É porque você é o meu pão de flor! Eu e você é o meu pão de flor! Não! Não! Viva você é um mentiroso velho! Eu nunca doei aqui, meu! Você é um mentiroso velho! Uma... Legenda Adriana Zanotto